E até amanhã desta segunda-feira mais de 850 mil pessoas já haviam se inscrito no programa Universidade para Todos. Para este primeiro semestre a oferta é de 195 mil bolsas e aqui em Moarama Universidade Paranaense também está ofertando vagas. Veja como funciona então para você se inscrever. Em todo o país aproximadamente 200 mil estudantes poderão usufruir do ProUni no primeiro semestre deste ano. Serão mais de 98 mil bolsas integrais e 96 mil bolsas parciais. O programa Universidade para Todos é indicado para estudantes que querem cursar em uma instituição particular, mas precisam de auxílio. A Priscila já aproveitou o fim de semana para tentar uma bolsa. O sonho da faculdade fica ainda mais perto. Eu tentei a faculdade pública e não consegui passar e eu vou ter que fazer a faculdade particular. Só que depende do curso, na verdade o curso que eu quero é mais de 600 reais, então já pesa um pouco no orçamento. Bolsa integral ou a parcial já ajuda para você? A parcial já ajuda, mas se conseguir a integral melhor ainda, né? Para se candidatar às bolsas de estudos, os alunos devem ter obtido o mínimo de 400 pontos na média das 5 notas do Enem e nota mínima da redação do exame. Os candidatos devem ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas nas particulares. Além desses requisitos, para conseguir bolsas parciais, a renda familiar dos interessados deve ser de até 3 salários mínimos. Para conquistar a bolsa integral, a renda salarial da família do candidato não deve ultrapassar um salário e meio. A chamada dos candidatos pré-selecionados começa a ser divulgada no dia 22 de janeiro. As inscrições para o ProUni devem ser feitas pelo endereço eletrônico siteprouni.mec.gov.br até quinta-feira.